A gente não sabe para onde nos vai levar esta sucessão de crises no governo Bolsonaro. Veja que hoje trocaram o Ministério da Saúde, vamos colocar lá um médico cardiologista, Marcelo Queiroga. A gente acha que isso vai resolver o problema da vacina? Quando o próprio governo diz que não, agora esse ministro vai ser o ministro vacina? Mas, dificilmente, como a gente comentava ontem, o problema não é o Ministério da Saúde, é o governo todo, como a gente acaba de verificar, nessa crise sem fim que vai continuar. Olha aqui, aqui, por exemplo, a jornalista Bela Mengali reproduzindo uma declaração da Ludmila, a Ludmila Rajá, que foi, ela disse que recusou o Ministério, mas naquela idade ela já estava queimada quando chegou lá. E ela diz o seguinte, que após ameaças, Ludmila Rajá passa a andar com segurança e carro blindado. A ameaça contra a médica Ludmila Rajá, sondada para o Ministério da Saúde, levou a cardiologista a adotar medidas de segurança pessoal para ela e sua família. Ludmila revelou à coluna que já contratou, na manhã desta segunda-feira, segurança profissional, que passou a andar de carro blindado. As mesmas medidas foram adotadas para proteger sua família. Em entrevista à jornalista Andréa Sadi, da Globo News, a cardiologista relatou que houve três tentativas de invadir o hotel onde estava hospedada em Brasília na madrugada de hoje. Ludmila também relatou que sofreu ameaças de morte e que foi alvo de divulgação de áudios e vídeos falsos, mas que segue firme em sua missão como médica. E agora a gente vê aqui a situação do ministro deposto, o ministro afastado, o general Pazuello. Eduardo Pazuello, que acabou anunciando a compra das vacinas Pfizer e Johnson. O ministro disse que não pediu demissão e não ia pedir demissão. Como a gente vai ver aqui nesse vídeo, tudo indica que será mais um inimigo. Que o Bolsonaro cria, não mais entre os civis, mas entre os militares, porque o homem é general de divisão. O senhor pretende pedir demissão e como é seguir no ministério enquanto o presidente Bolsonaro busca o seu substituto? Alguma decisão que o senhor tomou até hoje, confrontou o presidente, ou é tudo que o senhor fez tem o aval dele? Senhores, eu só pedi para ir embora uma vez na minha vida no curso de comandos. A primeira vez que eu tentei. Pois eu voltei para concluir o curso. Eu não vou pedir para ir embora. Não é da minha característica, não vou pedir para ir embora. Nem eu, nem o Elcio, nem nenhum de nós que está aqui. Isso não é o jogo, isso não é uma brincadeira. Quero ir embora. Isso é sério. Isso é o país, é a pandemia. É o Ministério da Saúde salvar vidas. Isso não pode ser levado da forma como está sendo colocado. O ministro acabou fazendo uma denúncia do que está havendo no Ministério da Saúde. que é aquela bagunça total que todos nós imaginávamos através das notícias que circulam todo dia na imprensa, na internet, em qualquer lugar. Agora é um ministro dizendo que isso aqui não é uma brincadeira. Afinal de contas, quem está brincando, inclusive com essa pandemia, o Brasil agora transformado no epicentro da pandemia no mundo inteiro, parece que já ultrapassou a Índia, que estava em segundo lugar, os Estados Unidos já estão em terceiro. A gente volta aqui para a primeira página deste site do Globo, e vê outra notícia preocupante. A pergunta é, e agora Brasil? O presidente do Senado, que é um aliado do Bolsonaro, e foi eleito com os votos do governo, dos governistas, diz que erros na pandemia terão de ser investigados, inclusive por meio de CPI. E seu presidente do Senado ameaçando uma CPI contra, claro, o governo, que é o descontrole da gestão da pandemia, que já está abalando lá o governo do Paraguai, o Mário Abidor. A gente sabe que os Estados Unidos foram em socorro e prometeram apoio total ao presidente do Paraguai. Ninguém sabe se os Estados Unidos vão tentar, vão pelo menos conseguir alguma coisa com isso, além de amedrontar as forças políticas que querem a cabeça do presidente Mário Abidor, o marido. No corpo da matéria, o presidente do Senado é mais específico, quando ele diz que erros ocorridos na gestão da pandemia terão de ser investigados futuramente, sem descartar uma eventual instauração de comissão parlamentar de inquérito. Os pedidos apresentados no Senado, por hora, não foram apreciados. Tudo isso que está acontecendo em todos os Estados, em alguns com maior gravidade, será apurado. Haverá julgamentos jurídicos, políticos e morais. Mas, nesse instante, com média de duas mil mortes diárias e uma escala de vacinação que não chegou ao ideal, podemos nos permitir esse apontamento insistente de culpados sobre o que aconteceu. Ou é melhor buscar soluções para os problemas? Porque os erros ainda não terminaram. Certamente haverá outros que terão de ser investigados, inclusive, através da CPI, insistiu o presidente do Senado. A gente que achava que, por ter eleito o presidente da Câmara e do Senado naquela vitória retombante dentro do Congresso Nacional, a gente achava que haveria algum tipo de estabilização para o governo. A gente vê aqui que, muito pelo contrário, esses homens, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, estão muito preocupados e dizem que não vão tremer a mão ao dar o apoio, o aval para a abertura de uma CPI para investigar justamente essa gestão da pandemia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto